Atenção, torcedor de todo o Brasil, a bola pingada, chegando ali a zaga pra fazer o corte, pra afastar a bola, sobra lá atrás, olha o chute do William pegando ali o goleirão Eduardo Martínez O que que o Arturo pegou ali? Dois lances? Deve ser o que? Dois lances dentro da área? Vamos ver mais uma vez? Deu dois chances ali pro Inter, isso eu não entendi não É verdade que, eu não sei se na regra, isso vale, eu acho que só vale se ele pegar com o pé, se ele agarrar com a bola e depois soltar no chão Mas ele não agarrou, ele apenas rebateu, né? Então, eu não marcaria, eu não sei como que é a regra do futebol, mas eu não marcaria os dois toques Eu não marcaria o lance direto Não sei como que é a regra, o Arturo deve conhecer mais Mas isso os goleiros geralmente fazem, né? Não sei como que é a regra Falta é dentro da área, é dois toques, tem a chance agora pra equipe do Inter Nacional Atenção, o jogador de todo o Brasil tem a chance agora Se for pro gol Vai lá que eu tô te vendo Tem a chance agora pra equipe do Inter Paulão vai rolar a bola ali pro chute do Vitinho Autorizado A bola rolada, olha ali o chute Pegou na barreira E a lateral para o Inter ali Bateu na zaga Do Pelotas, a lateral era para o Inter Na vitragem confusa Olha, tu deu parte